Olá, minhas amigas! Olá, meus amigos! Sejam todos muito bem-vindos de volta! Eu sou o Dom, vamos fazer juntos mais um vídeo para a abertura do nosso mercado. E olha aí, rapaz, o S&P 500, levemente positivo, o petróleo brand futuro ainda na sua correção. Teve um problema aí num canal, um naviozinho que encalhou. Eu fui até lá, soltei, era o freio de mão puxado, pronto, o navio saiu, tudo resolvido. E o petróleo parou de dar aquela estilingada. Vamos dar uma olhada aqui no nosso mercado gráfico semanal. Continuamos com um candle muito bonito. Até a sexta-feira a gente espera que continue assim. Candle Diário ontem, um zigue-zague, foi lá em cima, veio aqui embaixo. Para quem estuda e opera o Miniíndice, um dia que não foi nada fácil. Que bom que você está por aqui. Deixe logo seu like no vídeo. Se você não é inscrito, se inscreva, clique no sino e marque todas. Assim você não perde o nosso conteúdo. Atenção, esse conteúdo nunca é uma recomendação de compra ou de venda de qualquer ação ou índice no mercado financeiro. Vamos juntos? É aula! Vamos começar o nosso vídeo por LupaTec, Lupa3 no mensal. Para você descobrir que o topo desse papel foi em 2008 e depois, olha aí, só para baixo. Vamos para o semanal. No semanal a gente tem pontos importantes aqui. Vamos passar pelo diário e olha aí o que eu digo a você. Se você estuda e aprende aqui, a média de 21 está subindo. O mercado está fazendo o seu movimento, olha lá, desde o topo até a mínima que o papel fez. Mais de 47% de correção. Não é uma boa ideia entrar no topo. Você acaba dando a saída para quem bateu o alvo e pagando o pato. A média de 21 continua subindo. Se esse papel lateraliza, a gente de repente encontra aqui uma excelente operação. 60 minutos. O papel nos 60 minutos ainda não tem operação de swing trade. Olha aí. O papel andando de lado. Que bom, porque assim a média vem se aproximando no diário. Essa média dos 60 aqui não tem a mesma relevância que a média do diário. Você precisa acompanhar os estudos e entender por que o movimento no 60 é diferente do movimento no diário. É aguardar, porque se o papel continua nessa configuração, logo, logo pode dar uma boa operação. Emiglute e Amaga, que aqui, olha, fez uma máxima. Andou de lado, não perdeu fundo. Continua aqui, olha, o nosso ponto de estudo. 21,05 VVAR3, que fez o seu cachorro velho da munganga, fez a sua correção. Mais por hora. Dê uma olhada. Fundo, fundo mais alto, fundo mais alto, fundo mais alto. Tudo indo bem dentro do horário do operacional. 12,62 CCRO3 na tela. A gente falou desse papel ontem na abertura. Falou no fechamento. Quem ouviu não jogou o dinheiro fora. Dá atenção. Toque, toque. Dois como suporte. Dois como resistência. É um ponto de relevância? É um ponto de relevância. O que o papel fez? Deu uma operação para a gente nesse ponto. A gente conseguiu ganhar dinheiro. O papel voltou. Olha aí o cachorrão. Prestou atenção? Porque você não deve comprar às 10 da manhã e não comprar depois que a operação já foi. Agora, se esse papel toca aqui, encontra como suporte, faz uma retomada, é reteste de suporte em ponto de relevância. Você vai perder o papel? Se já sabe operar nos tempos menores, joga nos 5 minutos. Acompanhe. Quem sabe o papel te dá a sua boa operação. Atom 3 na tela. Outro papel que a gente vem observando aqui. No day trade, já consegui fazer dinheiro no papel. Se você acompanhou o vídeo de abertura de ontem, também conseguiu fazer aqui dinheiro no papel. E o que o papel tem na tela agora? Uma LTB, uma LTA. Isso forma um triângulo, não forma? Pois bem, se você sabe operar triângulo, já fique atento. Olha aqui. Esse papel pode dar uma excelente operação no dia de hoje para quem sabe operar nos tempos menores. Por isso, coloque o papel na tela. Se você quer operar o papel, e já desde a abertura do mercado, fique de olho no papel. PK3 por hora? Pelo topo estar aqui. E o fundo estar aqui? Olha aí. Você consegue uma operação. Mas ainda é arriscado. Vamos deixar o papel fazer o seu movimento. Se rompe? Ok. A gente procura uma operação. Se perde o fundo, a gente deixa aí. LWSA3 pegou o sinal de compra ontem. Você pode usar um stop. Mais arriscado nesse papel de 6,5. Eu estou usando um stop de 5,5. Faz o estudo da sua operação. Vê o seu gerenciamento de risco. Você pode pagar o stop. Ainda dá tempo de fazer a operação depois que você fizer o seu estudo. Não é porque eu fiz a operação que você deve fazer. Estude. Veja o seu gerenciamento. E aí decida. Por si só, se vale a pena entrar na operação. Olha que papel bonito na tela. O papel retestou o fundo aqui no diário. Uma subida. Olha aí. Mais de 45%. Rompimento de topo no diário. Rompimento de pivô nos 60 minutos. Olha aí. Se você aprende aqui com a gente, ganha o seu dinheiro no mercado. Porque o objetivo maior aqui é esse. Tornar você capaz de ler e operar o gráfico. Encontrar no mercado as suas melhores operações. Me faz uma gentileza. Dá um like. Se inscreve no canal. Clica no sino. Marca todas. Não perde esse conteúdo. Porque esse conteúdo pode mudar a sua vida. Vamos juntos? Tomo 4. Aqui está o ponto de estudo. 3,91. Papel andando de lado. Se rompe. A gente procura a operação. Cada um dentro do seu estudo. Sula 11. Esse papel está no meu radar e não é à toa. Tem motivo. Olha aqui. Operação de reteste de fundo já foi. Rompimento já foi. Agora é aguardar. Ver se o papel faz correção. Deixa o fundo. Rompe o topo. Dentro daquilo que a gente lê e opera. Enquanto ele não fizer o movimento que a gente quer. A gente fica só observando e pronto. É a gente que decide. Quando e como opera. Sempre. Dá atenção na tela. Petra e 4. Para você que é mais prudente. 24,42. Dá atenção a esse papel. Bid 4. Dom, perdi a operação ontem. Foi fora do horário do operacional. Também fiquei de fora. Mas se o papel corrige. Reteste esse ponto. De repente volta a subir. Eu encontro uma operação nos tempos menores. Se ele corrige. Perde. Deixo ele ir. Se ele não perde o fundo. E volta dentro do horário do operacional. O papel me desperta. Quando eu estou operando na ponta comprada. O papel faz esse movimento. Não me interessa. Eu quero pegar um movimento que vai para cima. Aí sim o movimento me interessa. Lembre-se sempre disso. Movimento para baixo. É para quem opera na ponta vendida. Você que opera na ponta comprada. Movimento para cima. Prio 3 na tela. 95,06. É uma operação de risco. Dom, sou mais prudente. Não gosto de operar com agulhas. 97,23. Você está acima dessas agulhas. E já está num movimento que faz. Fundo. Topo. Fundo mais alto. Rompimento do topo. E confirma esse movimento na passagem. Então, dá atenção a isso. Aires na tela. Esse papel. Está dando sinais. De que quer fazer uma retomada. Um rompimento de LTB nos 60 minutos. Baixíssima relevância. Mas é alguma relevância. E aqui o movimento do papel. Bonito. Ontem no fechamento de mercado. Nós fizemos um estudo nesse papel nos 5 minutos. Se você perdeu. Corra, veja o vídeo. Você pode aprender bastante. Uma linha verde. Verde por quê? É a operação de risco. 9,12. Agora, se esse papel durante o dia. Faz uma correção. Não perde o fundo. Começa a subir. Aí, essa linha pode ficar azul. Porque a confirmação do movimento. Nelgrid. Está no diário. Para você dar atenção. A essa média de 21. Que acabou de nascer no papel. Por quê? Porque o papel é novo no mercado. E eu digo a você. O papel que acabou de chegar no mercado. Traz um monte de euforia. E um monte de trader que gosta de operar. Onde? Na ponta vendida. E por que na ponta vendida? Porque o nosso mercado sobe de escadinha. Mas quando desce. Desce de elevador. A descida é rápida. Se ganha o dinheiro logo. Sai da operação. E pronto. Quando o papel é novo. Ele não tem referencial. As pessoas não têm aquele histórico do papel. Então. Quando o papel começa a dar venda. Eles empurram ainda mais na venda. O investidor novato que entra no papel. Entra em desespero. Começa a vender também. A venda acelera. E o trader coloca o seu dinheiro no bolso. É por isso que um papel mais novinho no mercado. Sofre mais em momentos de correção. Que um papel antigão. Como Itaú, Bradesco, Taesa. E muitos outros. Comece a entender um pouco mais de mercado. Eduque. Preste atenção nesse papel. Fez reteste de fundo. Está tentando fazer retomada. Já está tentando romper topo. Olha a linha. Dados de mercado. Preste atenção. Esse papel está ficando bonito. Para ficar bonitão mesmo. Ele precisa fazer um fundo aqui. Parar essa correção. E depois romper esse topo. 29,53. Se ele fizer esse movimento. Estou on board na operação. Agora se não. O papel vai sem mim. Ou para o alto. Ou para baixo. Porque eu só opero aquilo que leio no gráfico. Sim que é na tela. E o pessoal fala assim. Dom. Você não fala mais de sim que é Dom. Olha para o gráfico. A minha função aqui pessoal. É ser aquele cara que lança a bola para você. Dentro da área. Sem o goleiro. Posição legal. Você só escora a bola. E ela vai para o gol. O estádio todo levanta. E você sai para a galera. Se você ficar prestando atenção para fazer swing 3 no papel. Com essa configuração. Você está recebendo a bola no meio de campo. Sozinho. E o time todo contrário. Olhando para você. Querendo te dar um carrinho. Fica complicado. Vamos lá. Vamos dar uma olhada aqui. Olha o papel andando de lado nessa faixa. Muitas agulhas. Eu quero operar esse papel no swing trade com essa configuração. Não quero. Fico de fora. Dom. Quando é que o papel passa a dar algum sinal de que pode ser operado no swing trade. Está vendo esse topo aqui? Olha. O rompimento desse topo deixa o papel mais bonito. Dom. Posso operar o rompimento dessa recusa de topo aqui? Olha uma recusa. No 24,31. Claro que dá para operar. Mas aí você opera aqui. Ele rompe. Vem aqui nesse topo. Recusa. 1,22. E aí. Mergulha. Volta aqui para dentro. Você não fica feliz. Por isso. Por prudência. O papel fica muito mais bonito no 24,68. É observar, intuir e expandir. Papel de lado. A gente deixa de lado. Cogna. Está no diário. Por que está no diário? Para você perceber que o papel vem fazendo retomada. Para perceber que o papel tem uma faixa difícil de vencer. Para perceber que o papel veio buscar a média de 21 como suporte. 4,14 é o meu ponto de estudo. Isso dentro do horário do operacional. Se ele deixa aqui um fundo. Onde eu possa colocar um stop. Acompanhe o movimento do papel. Oi, BR3. Dom. Subiu 3. Desceu 4. Subiu 5. O que o papel está fazendo? Olha aqui. Esse é um topo. 2,02. Ele recusa, recusa, recusa. Ou seja. Aqui eu não quero comprar. Esse aqui é o fundo que ele retestou. Quem comprou o reteste. Colocou o dinheiro no bolseto. Mas enquanto ele anda de lado aqui. Dá para operar no day trade. Claro que dá. Você ganha dinheiro nesses movimentos durante o dia. Agora no swing trade dificulta muito. Então vamos aguardar esse papel fazer esse rompimento. Se ele faz esse rompimento, fica bonito. E eu estou on board. E RBR3. Eu venho aqui todos os dias. Acordo 20 para as 5 da manhã. Rapaz, é cedo para caramba. Faço vídeo para você e todo dia eu falo assim. Olha, comprar às 10 horas da manhã não costuma ser uma boa ideia. Porque o cachorro vai dar munganga. Uma recusa de topo. E depois você acaba pagando o pato. Dando saída para quem? Para o dom. E mais um montão de gente que fez a operação. Inclusive falei da operação nos vídeos do final de semana e durante a semana. Se você consegue controlar o seu emocional, ok. Consegue ter uma boa leitura do gráfico, ok. Tem um bom gerenciamento de risco, ok. Você vai ganhar dinheiro no mercado para o resto da sua vida. Se um desses três pilares não estiver legal, fica muito difícil. Ontem à noite coloquei mais uma vez conteúdo exclusivo lá no grupo do Telegram. É conteúdo só para o pessoal do grupo. Se você não está no grupo, o link está na descrição do vídeo. Entre a casa é sua. Você não paga nada. Quer saber que papel é esse? Coloca nos comentários. Porque no fechamento de mercado a gente pode contar para você, ok. Muito obrigado por me acompanhar até aqui. Preste atenção no botão na nossa página inicial, onde você abre o nosso vídeo mais recente. Não perde o estudo, continua evoluindo e ganhando dinheiro no mercado. Deixe o seu like, se inscreva no canal, faça um comentário, compartilhe esse conteúdo. Você multiplica o saber. Até às 18h21 com o nosso vídeo de fechamento. Se Deus quiser. Deixe o seu like, se inscreva no canal, faça um comentário, 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 faça um comentário